Usuários do Instagram enfrentaram dificuldades para acessar o serviço na manhã dessa sexta-feira aqui no Brasil. Segundo o Down Detector, os problemas na plataforma começaram por volta das 6h30 da manhã pelo horário de Brasília. Os principais contratempos relatados foram dificuldades para carregar o feed, erros de login e falha no acesso à versão web. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do serviço, mas até o momento não obtivemos retorno. E o período das eleições presidenciais americanas foi bastante conturbado e as redes sociais foram inundadas com notícias falsas. Para evitar a propagação desse conteúdo, o Facebook alterou o algoritmo de sua plataforma e agora a empresa reverteu a modificação. Vejam detalhes. O Facebook confirmou que reverteu uma mudança em seu algoritmo de impulsão de canais políticos. A novidade havia sido implementada pouco depois das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Essa alteração levantou o alcance de notícias de veículos autorizados e reduziu o de páginas que podiam conter extremismos partidários. A exibição dessas páginas tornou-se um problema logo após as eleições. Com o volume de fake news e conspirações sobre uma suposta fraude no sistema eleitoral norte-americano, o Facebook viu um aumento de informações inconsistentes ou inverídicas em páginas como o do Breitbart e Occupy Democrats. Agora, o algoritmo que controla a exibição dessas notícias foi revertido. O tráfego em páginas como CNN, New York Times e National Public Radio aumentou consideravelmente, o que levou a rede social a um senso de normalidade. Segundo o Facebook, a mudança temporária teve o objetivo de ajudar a limitar a disseminação de afirmações imprecisas sobre a eleição. Ter uma conta verificada no Twitter parece ter ficado mais fácil com as alterações que a empresa fez em sua política. Saiba quais são as mudanças. No meio deste ano, o Twitter anunciou que pretendia retomar as verificações de conta na plataforma, só que com uma nova política. Agora, alguns critérios para ter uma conta verificada serão menos restritivos. A empresa não exigirá mais biografia do perfil ou imagem de cabeçalho. Além disso, o processo para adquirir o emblema azul será desenvolvido a partir de sugestões que os usuários mandaram ao Twitter durante este ano. Outra mudança será nas categorias para verificação de contas. Atualmente, a plataforma tem seis categorias. Governo, empresas, marcas e organizações, organizações de mídia e jornalistas, entretenimento, esportes e gaming, e ativistas, organizadores e outros influenciadores sociais. Para 2021, a rede social planeja explorar novas categorias, como acadêmicos, cientistas e líderes religiosos. É interessante ressaltar que a rede social pode remover o selo azul de perfis que não estejam mais adequados às regras atualizadas.